Música A galera começou a cantar E faltou a menina mais linda Dei vontade e comecei a falar Nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, deixa, deixa Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai, ai Nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai, ai, ai Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai, ai Eu te pego, meu delícia Ai, eu te pego, ai Eu te pego, ai Eu te pego, ai Obrigado.